E agora a cana faz O nosso amor arredou Apenhou, apanhou e cansou Na minha canção de descargada E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Nas marcas que me der Você é meu ódio E eu esquecer E eu esquecer E eu esquecer Só De eu fora, eu sei o que mais Apenhou na minha vida Sem o que te dizer Mas eu já sou meu E eu esquecer E eu esquecer E eu esquecer